Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact, eu sou o Japeta, hoje eu vou mostrar uma missãozinha aqui de Liri, provavelmente você já deve ter feito, caso você já jogue o jogo há um bom tempo, você vai ter que conversar aqui com o G.I. G.I. para você poder liberar essa quest, antes você vai ter que fazer outra quest, que é o X de Outrora, já fiz um vídeo explicando como fazer essa quest, dessa forma vai liberar aqui a missão do G.I., que ela se chama Vontade de Pedra, antes de dar essa quest Vontade de Pedra, o G.I. vai ter outra quest também, e aí depois você conversa com ele de novo, e aí vai dar essa quest Vontade de Pedra, que tem umas partes ali, que pode ser que você fique perdido, por isso estou fazendo esse vídeo. Bom, então vou deixar o vídeo passando aqui, e aí vocês dão uma olhada aí, onde ficam os lugares aí que você tem que ir, para poder completar essa quest, beleza galera? Não se esquece de comentar aí embaixo se eu ajudei você, caso você ainda não tenha feito ainda essa missão, tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!